Os dados foram apresentados em coletiva à imprensa na manhã dessa terça-feira no gabinete do prefeito, na presença de apoiadores, comissão organizadora, patrocinadores e convidados. A terceira edição do Festival Gastronômico aconteceu de 17 a 27 de julho e foi bem avaliada. Foram mais de 1.700 avaliações diretas, em que a pessoa lia o QR Code e fazia avaliação. Nem todas responderam, mas essas 1.700 já é um número bem expressivo. Em uma média geral, a gente atingiu 4.9 de nota 5. Então, a gente teve uma relação muito positiva. Teve várias sugestões por escrito que a gente vai levar em consideração para ajustes das próximas edições. Mas, em uma visão geral, a gente teve uma nota muito boa. Está aí o sucesso, o povo pato-branqueiro se participando. Onde as outras cidades vêm para Pato Branco e saborear o sabor pato-branqueiro do tempero da nossa cozinha. E é isso que é importante. Os parceiros do evento receberam uma lembrança, em forma de agradecimento pelo apoio, patrocínio com o festival. O evento só acontece porque existe um conjunto de ações, pessoas que acreditam que é possível. A Atlas, como especialista em coxão, não poderia deixar de participar de um evento tão importante para a cidade. Então, o festival foi um grande sucesso. Nós ficamos super felizes. Nós presenteamos alguns ganhadores com alguns produtos. Então, a gente, ano que vem, pretende sim participar, continuar apoiando. E a gente deseja muito sucesso na organização do próximo ano. Para nós é uma satisfação poder apoiar no evento, que está cada vez mais elevando o nosso nível gastronômico da cidade. E que a gente pode apoiar todo um ecossistema de crescimento. Então, um evento sério, um evento que veio para ficar, um evento que nos próximos anos vai reunir muito mais participantes. E vai levar benefício para a nossa comunidade. E isso, para nós, é uma satisfação muito grande, poder apoiar todo esse ecossistema. Ganhadores dos prêmios, ou o seu representante, também estiveram presentes para receber o presente do sorteio da terceira edição do festival, a exemplo do Cooktop. O propósito é que o Festival Gastronômico de Pato Branco possa entrar no calendário de eventos do município, até do estado, em 2024. Por ser a terceira edição consecutiva, começou em 2021, se consolidou em 2022. E agora, a terceira edição permite que nós pleiteamos que esse evento entre nos calendários oficiais do estado, do ministério, do turismo e tudo mais. Uma ação que tem o propósito de atender não apenas a população local, a população regional. Propósitos cumpridos, avaliações feitas, os dados coletados. Nos permite, então, avaliar que a iniciativa é um sucesso. A quarta edição será organizada em breve. Antes disso, haverá um encontro entre comissão organizadora e estabelecimentos, que participaram desta edição do Festival Gastronômico, para fazer uma prestação de contas. E agora, a última etapa é o encerramento com os restaurantes, para entender deles o feedback de como foi esse movimento. A gente já sabe que teve uma movimentação mais expressiva, comparado a datas de meses anteriores. Então, a gente quer saber, no geral, realmente, o que a gente pode melhorar, para que a gente consiga trazer mais público para os nossos restaurantes. Alguém já te falou daquele prato da semana especial, se vai ficar no cardápio da semana, aí para frente, entra no menu? A grande maioria já está com ele funcionando, inclusive. Quem ainda não alinhou no seu cardápio, com certeza já está se preparando para mantê-lo e ter mais opções ainda nesses cardápios deliciosos que a gente tem aqui na cidade.